E aí, galera! Beleza? A Therioten aqui. E, pois bem, pessoal, trazendo a gente aqui pra vocês mais um vídeo da nossa série de tieristas. E, dessa vez, vai ser um vídeo muito especial. A gente vai classificar todos os decks estruturais de 2005 até agora. Então, a gente vai ver. São 52 decks. Eu vi os decks desde o começo até hoje. Então, a gente vai classificar aqui qual foi melhor, qual foi pior, dependendo do seu lançamento, dependendo das cartas que ele trouxe, dos reprints, das staples. Então, a gente vai ver cada um. Então, só por eu ter recortado cada um desses decks aqui em PNG, eu peço pra que você deixe seu like no vídeo pra ajudar o canal. Se inscreva também se você for novo por aqui. Temos novos vídeos de Yu-Gi-Oh! toda semana. E, bom, vamos ver aqui comigo logo depois da vinheta. Ho, ho, ho! E o Natal chegou no site da ligayugio.com.br, o maior marketplace da Yu-Gi-Oh! do Brasil, onde você encontra as cartas nos melhores preços e ainda concorre a sorteios mensais. Esse mês, a Liga está sorteando 50 kits com 10 boosters da coleção Brothers of Legend. A cada 100 reais em compras aqui no site da Liga, você ganha um cupom pra participar do sorteio. Porém, usando o código promocional do canal, Zona de Duelos tudo junto, na hora que você for finalizar a sua compra, você vai ganhar o dobro de cupons. Ou seja, a cada 100 reais, você vai ganhar dois. Então, dê um presente pra aquele seu amigo que gosta de jogar Yu-Gi-Oh! Ou também, dê um presente pra si mesmo, compre alguma carta que você gostaria, aquele deck que você esperou o ano inteiro pra montar. Então, acesse ligayugio.com.br, link na descrição. Bom, pessoal, vamos começar então aqui classificando a nossa tier list. O primeiro deck estrutural foi lá em 2005, ele tinha 40 cartas, foi o Dragon Hoar, e como o nome sugere, ele tinha a temática de dragões, ele tinha certas cartas interessantes, como o Dragão Armado level 3, o Dragão Armado level 5, que na época eram cartas fortes, era meio que uma inguine você invocar o level 5 por meio do level 3, e ele tinha também algumas staples da época, como cartas tipo a Port of Greed, a Heavy Storm, a Mystical Space, a Snatch Steel, tinha a Call of Hunter, a Scissar Fire, ele não foi um deck péssimo pra época, mas ele também não foi nada muito bom, então eu vou deixar ele aqui no D. O próximo deck foi o Zombie Madness, foi lançado em 2005 também, junto com esse do Dragon Hoar, e esse daqui digamos que era uma opção melhor do que o primeiro, ele trouxe os zumbis, incluindo o Vampire Lord, que ele possui o efeito de se invocar do cemitério durante a sua fase de espera, se ele for destruído por um efeito de carta do oponente, isso era forte na época, porque tinha muita carta de destruição, de cartas no campo, não existia tanto carta de banimento, era mais raro, e com isso ficava invocando esse bicho direto, e ele é um monstro de um tributo, que ajudou bastante o deck de zumbi na época, e além disso, ele trouxe algumas cartas staples, como por exemplo, a Giant Trunade, a Torrente Altribute, que era muito forte, até hoje é uma carta forte, e também três cópias da Compusory Evacuation Device, sim, nessa época, os estruturais costumavam trazer bastante cópias de mesmas cartas, como esse é o caso, três cópias ali da Device, que é uma carta que simplesmente tira um monstro do campo do oponente, então para a época era bem interessante, então esse deck aqui, eu classifico ele como um C, ele conseguiu superar o deck anterior, o próximo estrutural, é o Blaze of Destruction, ele foi lançado também em 2005, e ele trazia monstros de fogo, o boss do deck não era lá grande coisa, ele possui um efeito de destruição de cartas mágicas e armadilhas, coisa que a gente já tinha na época, com cartas mágicas como a Heavy Storm, e tinha alguns monstros, como o Solar Flare e Dragon, a UFO Turtle, e o Monarca Testalos, que tinham um certo destaque, mas em relação às mágicas e armadilhas da época, ele não tinha nada muito interessante, então eu considero esse deck como péssimo, eu deixo esse deck aqui em F, porque ele não foi muito bom, o próximo estrutural, foi lançado também em 2005, junto com esse de fogo, foi o Fury from the Deep, esse daqui era baseado em monstros de água, e para a época ele foi extremamente forte, porque ele trazia cartas como a Tribe Infectious Virus, que era uma carta absurda, destruindo monstros todo turno em campo, tinha o Monarca Mobius, que conseguia um único tributo limpar, Spells Traps do oponente, tinha cartas também como a Gravity Bind, que tocava o terror na época, não deixava monstros com level alto atacar, e o boss desse deck, apesar de difícil de você invocar, pelo menos ele trazia um efeito interessante, que lembra bastante o Chaos Imperial Dragon, então considerando a importância que esse deck trouxe na época do seu lançamento, eu deixo ele aqui como B, porque ele realmente foi bem impactante, no cenário competitivo da época, o próximo deck foi o Ahrior's Triumph, ele foi lançado em 2005, e esse deck ele não trouxe nenhuma novidade tão impactante, foi um estrutural bem decepcionante, para falar a verdade, ele tinha sim uma outra carta boa, como por exemplo o Globlin Attack Force, o Exilite Force, em relação ao deck como um todo, eu classifico ele aqui como F. O próximo estrutural foi Spellcaster Judgment, lançado em 2006, esse estrutural foi baseado em magos, ele trazia algumas cartas boas da época, como Skillled Dark Magician, Magician of Fate, de Tsukiyomi, que é o Sorceres, porém ele não trouxe nada novo, realmente impactante, pelas reprints, eu deixo ele aqui em D. O próximo estrutural foi o Invincible Fortress, lançado em 2006, esse estrutural ele trouxe vários monstros do tipo rocha, focados no poder defensivo, monstros com uma defesa alta, eu lembro de eu ter comprado esse deck pirata na época, e assim, ele foi realmente decepcionante, até mesmo para a época, foi um deck muito fraco, então eu vou deixar ele aqui em F. O próximo deck foi o Lord of Storm, lançado em 2006, esse estrutural ele juntou algumas cartas de Arpia, e trouxe também a reprint do recém lançado Icarus Attack, mas fora isso, ele foi realmente horrível, ele não tinha nenhuma carta realmente competitiva, então eu acabo deixando esse deck também aqui em F. Final de 2006, saiu o primeiro estrutural dos dinos, o Dinossauro's Rage, mas esse estrutural era realmente muito fraco, o efeito do boss do deck era ridículo de ruim, e na época nem existia Fossil Dig, então era difícil você montar um deck dino realmente forte, e os suportes do estrutural não ajudaram muito, para não dizer nada, então eu deixo esse deck aqui como F. Em 2007, a gente teve o lançamento do estrutural Maxine Revolt, parece que a Konami finalmente tinha acertado em um boss de deck, lançando o Incendigirl Gadgetro Dragon, porém a carta que invoca ele, a Guia Troll, só seria lançada um ano depois, e se ela estivesse nesse estrutural, eu deixaria ele numa posição mais alta, mas por conta disso, analisando o deck como um todo, eu deixo ele aqui em D. Aí em 2007, a gente teve o lançamento do Rise of Dragon Lords, esse daqui ele trouxe alguns monstros dragões, com a temática de se invocar do cemitério, apesar de uma temática legal, o deck como um todo eu considero bem fraco, eu não lembro pelo que eu pesquisei aqui, de ter visto nada muito relevante da época voltada com o deck, ele é mais assim, para agradar os fãs de dragão mesmo, então eu deixo ele aqui em F. Bom, em 2008 foi lançado o Dark Imperial, ele tinha várias cartas com efeitos de banimento, que na época era tido como o melhor efeito, até hoje não mudou muita coisa nessa questão, geralmente é melhor você banir as cartas do que destruir, e o grande destaque desse estrutural, foi o boss do deck, o Chaos, The Shadow Monarch, que assim que é invocado com um único tributo, consegue banir uma carta no campo, isso na época era extremamente forte, ele virou uma staple, em diferentes decks do meta daquela época, e ele tinha um ataque relevante também, em 2.400, então esse estrutural valia a pena a compra, só por esse monstro, eu deixo ele aqui em A. Em 2008 também foi lançado o Zombie Watch, esse estrutural trouxe para o jogo a magia de campo com o mesmo nome, que torna todos os monstros no campo e cemitério do tipo zumbi, além disso o deck trouxe o Red Eye Zombie Dragon, um ótimo alvo para a Pirâmide Turtle, esse tinha algumas reprints, como o Bottomless Trap Hole, esse estrutural foi realmente muito bom, eu deixo ele aqui em B. Próxima estrutural foi em 2009, o Spellcaster's Command, trouxe alguns magos com contadores para o jogo, ele tinha cartas interessantes, como a Royal Magical Liberia, tinha a Summoner Monkey, Magical Exemplar, Breaker the Magic Warrior, e Magical Beast Cerberus. Além disso, ele trouxe pela primeira vez na mágica de campo, Magical Cidadela of Endaimon, apesar da mecânica de contadores ser um pouco lenta na época, esse foi estrutural legalzinho, eu deixo ele aqui no C. Bom, em 2009 também tivemos o lançamento do estrutural Warriors Strike, trazendo a temática de Monstros Gemini, tinha como isso não dar errado? Eu não vou nem me aprofundar muito, ele acabou sendo um deck bem vergonhoso, se até hoje os Monstros Gemini são fracos, imagine naquela época, então, para não dizer que ele foi de todo ruim, pelo menos ele trouxe a reprint do Card Trooper, mesmo assim, continua sendo um deck F para mim. Bom, no início de 2010, tivemos o lançamento do Machina Mayhem, trazendo os saudosos Machina, agora sim está começando a aparecer uns decks que eu tive bastante presença, quando eu comecei a jogar de fato, eu usei muito o deck Machina, e digo para vocês que era um deck muito forte na época, ele era a meta, e o Fortress foi um boss de respeito, se invocando, porque simplesmente sim, descartando ele com outro máquina, e ainda conseguia levar uma carta do campo, caso ele fosse destruído, se ele fosse algo, ainda descartava uma carta da mão do oponente, então, esse deck, com certeza, eu deixo ele aqui em A. Aí, do nada, em pleno 2010, a Konami me lança o Estrutural do Merrick, reunindo os Grave Keepers, com o impiedoso campo mágico Necrovailer, e como não podia faltar, esse Estrutural ainda tinha o Lava Ghoulim, esse deck eu só não coloco ele mais alto, porque ele não trouxe nenhuma grande novidade, mas em relação à força do deck, era sim um bom deck, os Grave Keepers na época, eram muito relevantes, porque conteravam o meta, até hoje meio que é assim, então eu deixo ele na média aqui, deixo ele no C. Bom, em 2011, saía o Dragon Knights Legion, que trouxe suporte para os dragões focados em equipe e Synchro, esse também foi um Estrutural que eu joguei bastante, era um meta na época, ele trazia o Synchro muito fácil para campo, simplesmente fazia normal sumo, puxava um bicho do cemitério e equipava, e para vocês terem ideia, esse Estrutural ele trouxe a Dragon Heaven, ele tinha praticamente tudo que você precisava para montar o Dragon Knight, você só precisava dos Monstros Synchro por fora, então eu deixo ele aqui no B. O próximo deck foi lançado em 2011, foi o Lost Sanctuary, ele trouxe suportes para o Agente Fire, tivemos também a aparição do Agente Terra, o Agente Júpiter, o grande boss do deck, o Master Imperium, que tinha um alto poder de ataque, fácil invocação, e em combinação com o Corpo Mágico, o Santuário no Céu, ele conseguia até tirar duas cartas do campo, então realmente era um boss muito forte para a época, não é à toa que esse deck ganhou o Mundial daquele mesmo ano do seu lançamento, sem dúvidas, esse deck eu classifico ele como S, considerando o impacto que ele teve no seu lançamento, realmente foi um deck muito impactante. Em 2011 a Konami ainda nos presenteou com a estrutural dos Gates of the Wonderworld, trazendo novos suportes para os Dark Worlds, incluindo a Snow, o Bro e o Boss Grafa, esse também foi um deck que eu adorava jogar, era muito bom, tanto que ele se tornou meta por um tempo, o que ofuscava um pouco o brilho desse deck era os Light Zorn, que era um, digamos assim, um rival dele, e tinha uma certa vantagem contra os Dark Worlds, mas eu deixei esse deck aqui em A, realmente um deck muito bom. Em 2012 era a vez dos dragões chegarem de volta ao auge do meta, com o lançamento da estrutural dos Dragon Collide, trazendo pela primeira vez os monstros Light Pulsado Dragon, Dark Flare Dragon e Eclipse Wyvern. Esses três monstros possibilitaram a criação do deck Chaos Dragon, que foi Tier 1, e sem ao menos depender do seu extra deck. Eu deixo esse deck em A, ele é quase que um S, mas meio que você precisaria de bastante carta por fora para montar o Chaos Dragon, né? Então eu deixo ele aqui em A, em 2012 também tivemos o lançamento do estrutural do Samurai Warlords, reunindo quase todos os Six Samurais, que eram meta no ano anterior, porém eu achei que esse deck estrutural chegou um pouco atrasado, o hype do Six Samurai já havia passado um pouco, e esse novo Exceed não era lá grandes coisas, fora que faltou vir o Kajemusha e o Synchro Shien no deck, foi muita sacanagem não colocar ele no estrutural, mas é um bom deck sim, eu classifico ele aqui como B de bom. Ainda em 2012 foi lançado o estrutural Helm of the Sea Imperial, esse deck trouxe o tema aquático para o jogo, e ele teve novos suportes para os Atlantis, incluindo o Dragons, que é um dos melhores suportes para os decks de água até hoje em dia, e na época ele comboou perfeitamente com os Mermeios, era um deck meta da época, então eu deixo esse deck aqui como B. Em 2013 surgiu mais um deck com a temática de fogo, foi o estrutural dos Fire Kings, ele trouxe esse arquétipo para o jogo, e esses monstros eles ativavam efeitos assim que fossem destruídos, e o Gar Unix foi um ótimo boss na época, o deck ainda trouxe uma pequena inguina de Volcanic, então esse deck eu considero um deck bom, mas infelizmente ele envelheceu muito mal, na época ele até dava para competir, mas assim, não foi nada tão absurdo, né? Então eu deixo esse deck aqui em C. Em 2013 saiu o deck Saga of Blue Eyes White Dragon, trazendo novos suportes para o Blue Eyes, e agradando aos fãs mais nostálgicos do anime, com ele a gente teve o lançamento da Made White Eyes of Blue, e o Azuri Eyes Silver Dragon, esses foram bons suportes para o deck na época, mas ele não foi aquele deck assim impactante, ele foi mais pelo fator nostalgia, eu deixo ele aqui em C. Em 2014 foi lançado o estrutural Cyber Dragon Revolution, trazendo pela primeira vez cartas como o Cyber Dragon Core, o Cyber Dragon Drey, a Spell Cyber Repair Plant, e o Exceed Cyber Dragon Nova, e além disso ele trouxe reprint da Super Polymerization, que na época era uma carta bem cara e difícil de você conseguir, esse foi um estrutural muito bom, eu deixo ele aqui em B. Em 2014 a gente teve o lançamento do Realm Afterlight, o estrutural dos Light Zorn, e esse foi meu primeiro deck estrutural que eu realmente comprei, eu lembro que eu comprei 3 cópias dele para montar o meu deck de LS, que na época era um deck muito forte sim, apesar de um pouco defasado já, né? Mas ele trouxe a novidade, que foi o Raiden, a Minerva e o Michael, que deixaram o deck em outro patamar, e até hoje o Michael é um ótimo monstro 5 de level 7, e ele também trouxe a reprint da Break Triangle Skill, que era uma staple muito cara na época, então esse estrutural eu deixo ele aqui em A, realmente foi um deck que me agradou bastante. Ainda em 2014 a gente teve o estrutural do Gears, esse deck chegou no momento em que os decks de Exceed Rank 4 estravam no AUSH, esse estrutural tornou o Gears um pouco mais acessíveis, trouxe alguns novos suportes para o arquétipo, mas no fim das contas ele chegou um pouco atrasado, o hype do Gears estava começando a acabar, e em si o deck não era tão forte, em comparação aos outros decks do meta, então eu deixo esse aqui em C. Agora no início de 2015, éramos presenteados pela Konami com o estrutural dos Heroes, o Hero Strike, compilando os principais Heroes da época, exceto o Stratos, que estava banido na época, e também ele trouxe 9 suportes, como o Shadow Mish e o Dark Lau. Essa dupla conseguiu sozinha levar o deck Hero a outro patamar, e até hoje são o carro-chefe do deck. Então eu deixo esse aqui como um A, ele é quase um S, mas ainda existem decks superiores a ele. Em 2015, depois de dar suportes para o Jaden, a Konami resolveu trazer suportes para o Yusei, com o estrutural Synchro Stream, nele a gente teve a chegada do novo suporte de Synchro, e também o Jet Synchro, Jet Warrior, Axel Synchro e Stardust Warrior foram monstros novos que esse estrutural trouxe. E esse foi o primeiro estrutural que de fato trouxe a Hand Trap Effect Valor, e foi uma forma fácil de você conseguir ela. Ele teve staples como a S, Alien Warning, então foi um deck bem interessante, apesar de em relação a impacto no meta não ter sido tão grande, esse deck eu deixo ele aqui em B. Bom, finalzinho de 2015, a gente teve o lançamento do Master of Pendulo, trazendo cartas que causariam o caos no jogo algum tempo depois, cartas do famoso deck de Pep, ou mesmo Magician Pendulo, foi onde pela primeira vez a gente viu cartas como o Joker, o Wisdom Eye Magician, o Off Dragon Magician, e a Pendulo Cal. Pela importância que essas cartas tiveram no meta, eu deixo esse deck aqui em A. Bom, início de 2016, a gente teve a chegada do estrutural Empire of Darkness, ou se você preferir, o estrutural dos Monarcas, trazendo novas cartas como o Eidos, a Edea, o Erebus, a Aether, além das spells dos Monarcas, como a Panteísmo. Na época do lançamento, comprando três dele, você já tinha o seu Tier 1, ou Tier 0, se você preferir, muitos jogadores consideram o Monarca um Tier 0. E, bom, o melhor de tudo, era que o Monarca dispensava o extra deck, você podia jogar só com as cartas do main deck mesmo. Então, era extremamente barato você entrar competitivo nessa época. Então, sem dúvidas, levando em conta o impacto que esse deck teve no seu lançamento, esse deck com certeza é um S. Bom, ainda em 2016, lançou o estrutural do Rise of the True Dragons, que era um reboot daquele estrutural lá de 2007, o Rise of the Dragons Lords, e ele trouxe algumas novas cartas, como o Divine Dragon Lord Felgrande, o Archibreve Dragon, além da spell Return of the Dragon Lords, que era basicamente a única carta relevante, digamos assim, porque de resto, era apenas reprint de cartas mais antigas. Então, esse deck aqui, eu deixo ele aqui como um C. Bom, ainda em pleno 2016, a Konami decide lançar o estrutural do Yugi Muto, trazendo novos suportes para as cartas icônicas do nosso protagonista, mais precisamente para as versões de efeito do Alpha, Beta e Gamma. Mas em resumo, o deck era bem medíocre, e na minha opinião não valia a pena, a gente tinha opções bem melhores, por isso eu deixo esse deck aqui em D. E falando em opções melhores, era justamente o estrutural do Seto Kaiba, lançado junto desse do Yugi, lá em 2016. Nele a gente teve o famoso ABC Dragon Booster, junto com o Campo Mágico, o Union Wenger, e os seus materiais, o A, o B e o C. Mas de resto, as cartas não eram tão boas, mas não importa, só o ABC já valia a compra, tanto que ele foi meta por um bom tempo, e até hoje é um deck competitivo, então esse deck aqui, eu classifico ele como S. Bom, no início de 2017, foi lançado o estrutural Pendulous Domination, ou para os íntimos, estrutural dos DDD, e esse deck, ele foi muito hypado na época, inclusive por mim, eu hypei bastante esse deck, e o grande problema, é que ele foi lançado justamente na transição da Master Rule 3, para a Master Rule 4, ou seja, a regra que introduziu os monstros Link para o jogo, então as outras invocações, que era algo que esse deck fazia e muito, acabaram ficando um pouco mais fracas, então isso meio que quebrou a jogabilidade do deck, então por conta disso, esse deck, eu deixo ele aqui como B. Bom, em 2017, também saiu o Machine Reactor, que foi um estrutural que trouxe novos suportes para os Uncended Gears, como por exemplo, o Uncended Gear Wyvern, mas o melhor de tudo, era a Repint do Max C, e simplesmente a handtrap mais absurda do jogo, mas olhando para o deck como um todo, eu jogo ele aqui como B, pois havia uma opção bem melhor na época, e sim, eu estou falando do estrutural dos Genomesch's Fury, o estrutural do Ginos, que também saiu em 2017, junto com esse dos Uncended Gears, e nesse deck, a gente teve pela primeira vez, monstros como o Petite Narodon, o Soul Waiting Over Raptor, e o melhor boss do jogo, o Ultimate Conductor Tirano. Além disso, a gente teve o Campo Mágico, Lost World, essas cartas conseguiram levar o Dino a um outro patamar, o deck foi meta naquele ano, e volta e meia, o deck Dino ressurge, entre os decks do Tier 1, sem dúvida, um dos melhores estruturais até hoje, eu classifico esse deck aqui, sem dúvidas, como esse. Ainda em 2017, tivemos o lançamento do estrutural Cyber Sea Link, ele trouxe pela primeira vez, o Trigate Wizard, que se tornaria bem popular nos decks de Spyro e Gouk. Além disso, algumas reprints interessantes, como a Soul Charge, o Gold Sarcófagos, a Mind Control, a Cosmos Ciclone, a Storm Mio Force, e a Dimensional Barrier. Porém, de resto, o deck tinha cartas bem... meh, né? Então, por isso, eu deixo esse deck aqui em C. Bom, agora, no início de 2018, saiu o estrutural do Wave of Light, trazendo suportes para o deck de Counter Fire, e pela primeira vez, a gente viu monstros como o IVA, mas em resumo, o deck não era lá grandes coisas, mesmo trazendo cartas boas, como a Herald of Orange Light e a Solemn Warning, esse deck, para mim, é um D, quase que um F. Em 2018, foi lançado também o Layer of Darkness, e esse deck foi extremamente hypado pela comunidade, eu também hypei esse deck, ele foi meio que um delírio coletivo, em que geral achava que ele seria um deck do meta, o novo grande meta do jogo, mas, no fim das contas, ele foi realmente decepcionante, a única carta mais interessante assim do deck, por assim dizer, é a Layer of Darkness, que leva o nome do deck, né? Então, esse deck, eu deixo ele aqui em D. Em 2018, saiu o Power Code Link, trazendo novos suportes do tipo Cybers, como o CR Carver, o Flame Burfellow, a Lady Debug, além disso, ele trouxe reprints de Hand Traps, como a Vayler e o Schoolmeister, esse deck, eu deixo ele aqui em B, pois, até hoje, vale a pena você comprar ele, fazer um deck de Monstro Cybers, focado em Link, é interessante. Ainda em 2018, foi lançado também o estrutural do Zombie Warder, pois é, mais um estrutural dos zumbis, mas, dessa vez, ele foi melhor do que os seus antecessores, trazendo novos suportes, como a Necroworld Banshee, o Glow Up e Blum, e o boss do deck, o Donkey Ballard Rock, que realmente foi um zumbi de respeito. Então, com três estrutural desse, você consegue montar um deck competitivo, com ótimo custo-benefício, então, eu classifico esse deck aqui como um A, ele foi realmente um deck muito bom, inclusive, eu comprei três dele. Bom, em 2019, foi lançado o estrutural Soulborn, o famoso estrutural da Ashe, pois é, apesar dele trazer o Salaman Greats, esse estrutural, ele ficou famoso por trazer a Hand Trap mais usada pelos jogadores, que até hoje continua sendo uma carta cara, devido a sua versatilidade. Eu não tenho dados aqui para afirmar, mas eu tenho certeza que todo mundo comprou três deles só para ter as Ashe, e lógico, longe de mim querer menosprezar o Salaman Greats, eles inclusive foram metas na época, eles são competitivos até hoje, isso agrega mais valor ainda a esse deck, então, sem dúvidas, esse deck aqui, eu classifico ele como S. Em 2019, também tivemos o lançamento do estrutural Warriors of the Spellcasters, ele foi um reboot do estrutural de 10 anos atrás, o Spellcasters Command, mais uma vez trazendo a mecânica de contadores, porém agora ele era focado em Monstros Pendulo, o que funcionou muito bem, ele trouxe novas cartas como o Sermonte of Endaimon, e também o boss do deck, o Endaimon Pendulo, que é uma bíblia de efeitos. Além disso, o estrutural contava com reprints muito boas, como a Droll, o Port of the Zires, que na época do lançamento era uma carta bem cara, então eu deixo ele aqui em A, ele foi um deck que realmente muito bom, até hoje eu acho que compensa, mesmo com algumas cartas meio que nerfadas, compensa você montar um deck desse. Em 2019, saiu ainda o estrutural Rocket Revolt, trazendo os Rockets, esses Monstros Dragões, focados em Invocações Link, foram peça-chave para você montar o deck de Dragon Link, ele trouxe cartas interessantes como o Zero Boulos, o Ball Reload Dragon, que eram Monstros Link muito fortes, até hoje né, são Monstros muito fortes. No estrutural você ainda tinha ótimas reprints, como o Return of the Dragon Lords, a Twin Twisters, Red Reboot, e Imperial Order. Esse deck é quase um S para mim, mas eu vou deixar ele aqui em A, por conta de você precisar de algumas cartas por fora, se você realmente quisesse montar um deck, então é um deck A. Bom, em 2020 era a vez dos Shadows ganharem o seu próprio estrutural, nesse deck você encontrava novos suportes para o arquétipo, com a Wend, a Ariel, além de reprints do Lava Golem, BLS, Super Polymerization, Stuntfusion, Port of the Varice, Twin Twisters, e a Lost Wind. Com apenas três desse estrutural, você já monta um ótimo deck, fora que os Shadows combinaram bem com diversos outros decks, então dificilmente essas cartas aqui vão cair em desuso, para mim, esse deck aqui é um S. Em 2020 também tivemos o lançamento do Maxine Zed Imaginance, que foi um reboot do estrutural de 10 anos atrás, o Maxina Mayhem, nele tivemos novos suportes para os Maxina, como o Cidadel, o Arrider, o Eladicator, e a Spell, Maxina Red Plummet. E uma reprinte interessante desse deck foi a Sonnenstrike, mas em resumo, esse deck não foi lá grandes coisas para a época que ele foi lançado, ele não é de todo ruim, mas para mim ele fica em C. em 2020 a Konami lança o estrutural do Sacred Beasts, com novos suportes para as bestas sagradas, esse deck apelou forte para a nostalgia dos fãs, mas para mim ele não é lá grandes coisas, eles conseguiram dar uma certa jogabilidade sim para esses monstros, mas de uma forma bem precária, fora que não trouxe nenhuma reprinte de staple realmente relevante, se não for a Desirees, então para mim esse deck aqui, ele é péssimo, não sei porque o pessoal gostou tanto dele, eu deixo ele aqui em D. Em 2020 também saía o estrutural dos Spirit Charmers, trazendo suportes para os familiar, com monstros que se invocam direto do deck. Para mim o único ponto bom desse estrutural são as reprints, que no caso é a Vader, a High Gek, a Dark Rule Normor, que meio que compensa um pouco comprar esse deck, mas de resto o deck é assim bem abaixo da média, parece um deck lá de 2005, um deck bem antigão, então por conta disso eu deixo esse deck aqui em D. Chegando agora em 2021, tivemos o lançamento do estrutural Freezing Shanks, o estrutural dos Ice Barriers, ele trouxe alguns novos suportes para o Arquétipo, e no máximo ele trouxe de bom algumas reprints dos Frogs, mas eu confesso, esse deck foi realmente decepcionante, ele está bem atrás da sua época, então esse deck aqui para mim, deixarei ele aqui em F. Ainda em 2021, tivemos o lançamento do Cyber Strike, ele trouxe novos suportes para o Cyber Darks, deixando esse Arquétipo um pouco mais competitivo, digamos assim, além disso, esse estrutural compilou 90% do que você precisa promotar o seu deck de Cyber Dragon, e ele trouxe reprints interessantes, como a Cyber Damagers, e além da Hand Trap, a Infinity Impermanence, e só por ela, meio que já vale o estrutural, então esse daqui, eu classifico ele como um A, ele foi um estrutural legal, dá para você entrar bem no competitivo, claro, não dá para você jogar um meta, mas o Cyber Dragon é um deck forte, volta e meia, consegue ganhar alguns torneios aí, dar umas topadas, os torneios for fã da vida, mas enfim, essa é a nossa cheer list, galera, eu queria saber a opinião de vocês, o que vocês acharam, se vocês concordam com algo, discordam com algo, com certeza vai ter algumas discordâncias aí, então eu gostaria que vocês comentassem, o que vocês acham que o deck que foi meio injustiçado por mim, poderia subir um pouco mais na classificação, o deck que eu hypei demais, devia descer um pouco, então comente aí, vamos debater qual o melhor estrutural, assistiu até que ainda não deixou, deixe seu like para ajudar o canal, se inscreva também se você é novo por aqui, temos novos vídeos de YouGuel toda semana, eu pretendo trazer novos vídeos de Tier Leash, inclusive a gente tem uma playlist aqui no canal, com vários vídeos bem interessantes de Tier Leash, que eu já montei aqui, então continue assistindo, vou deixar aí na tela para vocês verem, e é isso então pessoal, eu vou ficando por aqui, até a próxima e fui!